21 horas e 50 minutos Ué, a lua chegou agora Agora que a lua chegou, olha Mudou no horário, ela sempre mudou o horário Incrível, né? Nem dá pra ampliar aqui 22 horas e 44 minutos A lua agora já pode ampliar Linda, maravilhosa 23 horas e 52 minutos A lua 30 minutos Olha a lua Olha o gatinho Me virando a cabeçadinha Pronto, passei O gatinho, tá te me dando Cabeçada, me tirando do fio O fio Posso procurar Saturno? Olha, Saturno tá perto da lua Ai gato Olha, tá perto No ponto de vista só, né? Porque ele está bem longinho Lindinho Tão distante a gente consegue ver essa coisa linda, né? Eita, o gato está me atrapalhando aqui Lua Saturno, como é que eu sei? Pelos anéis, olha lá Olha lá, que bonitinha As rodinhas, os anéis Uma hora da manhã A lua E Saturno Bom, gente, eu não vou ficar esperando a lua se pôr Que eu estou com soninho hoje, tá? Boa noite, pessoal Estão bem próximos No meu campo de visão O que eu estou com soninho hoje, tá? Boa noite, pessoal Vamos lá, vamos lá. 15 e 26, oeste, sul, muito só, preciso tampar, e norte, tampar para não estragar a câmera, não. 15 e 26, oeste, sul, muito só. 15 e 26, oeste, sul, muito só. 15 e 26, oeste, sul, muito só. 15 e 27, oeste, sul, muito só. 17h33, Oeste, Norte, Sul, 17h54min, Oeste, Norte, Sul. 18h06min, Oeste, todo Avermelhado. Mas, no celular, não saiba! E tá mesmo tocando, tocando no celular fica um pouco mais escuro. Tô tocando para focar. Bom gente, boa noite! Acho que a próxima coisa bonita que vai ter para eu mostrar, será a lua, né? Meu Deus, a gente tá vendo muita luz hoje em dia, não é? Ela tá chegando cada vez mais tarde, pra noite, pessoal. Às 18h10, se o pôr vermelhão, resolvi voltar. Estava até trancelando os vídeos, apertei cancelar, tá? Tentar mostrar o vermelho. Não, mas não fica na canta, não.